Oi pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma sacada quântica do nosso coaching quântico diário levando informações valiosas para você e lembrando que você pode baixar o nosso livro gratuito que tem todas essas frases para você poder acompanhar essa jornada diariamente, também lendo. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte, na ansiedade estamos na expectativa de um futuro que não criamos internamente, é um estado de carência, se você quer realizar algo no futuro então cuide de viver esse algo internamente, o universo responde ao que você é e não ao que você quer. Quando vejo esses números assustadores da quantidade de pessoas com ansiosas, com depressão quantidade de ansiolítico que as pessoas estão tomando hoje em dia mostra exatamente que nós temos uma cultura completamente superada e ultrapassada que faz com que as pessoas repitam programas de ativação daquilo que elas não querem que se repita na vida delas. Porque o que é tecnicamente, cientificamente a ansiedade está muito ligada a pessoa que está criando uma expectativa de futuro, ou seja, ela está criando ela está se pré, veja bem, pré, ela está antecipando a ocupação com algo que ainda não aconteceu ela está ruminando ali internamente, como é que isso vai ser, como é que será ela está fazendo uma série de configurações cerebrais em cima de algo que ela quer que se manifeste na sua vida em cima de uma expectativa de que algo se manifeste na sua vida o que acontece é que quanticamente o universo, como a gente vem batendo nessa tecla, batendo nessa tecla ele responde o que nós somos, ele responde a nossa vibração predominante então veja bem, quando você está focado na manifestação de algo mas o foco da sua vibração predominante é a preocupação significa o que? que você está em um estado de carência preocupação significa um estado de carência, um estado de medo um estado de insegurança e estado de medo, estado de insegurança ou algo parecido vai lhe levar exatamente a manifestar o que você não quer porque quando você está no presente quando você está convencido de que você que o seu estado interno ele constrói o seu futuro você vai tratar de focar naquilo que você quer você vai alinhar o seu pensamento não deixando brecha para insegurança, para medo, para seja lá o que for e você vai, de uma forma plena de uma forma convicta, você vai começar a agradecer porque aquilo já se manifestou aí sim você cria as condições de você sair do estado que você vem repetindo na sua vida e se conectar com o estado que você verdadeiramente quer então ter consciência disso significa o que eu venho falando sempre ou seja, compreender qual é a regra do jogo a regra do jogo é focar naquilo que você verdadeiramente quer vibrar naquilo que você verdadeiramente quer dia e noite se autoconvencer naturalmente o seu obstáculo para que isso se manifeste é o que? é o seu passado são as experiências vividas no passado são as decepções vividas no passado são aquelas memórias ruminantes que ficam ali exatamente mas e se isso acontecer como aconteceu daquela forma? e se isso não sei o que? entendeu? ou seja, é aquele discozinho arranhado que está impossibilitando que você se conecte ao que você quer por isso que a gente recomenda sempre a prática da meditação porque o que acontece? quanto maior a frequência cerebral ou seja, quanto mais ativo o estado de vigília mais a conexão com o seu subconsciente o que o seu subconsciente são as memórias são as repetições exaustivas de um estado de ser de uma forma corriqueira de pensar em sentir que criou ali um criou um programa ali instalou-se ali na memória o seu subconsciente é uma memória é você, é o seu eu você criou isso aí então o objetivo é superar-se é tendo essa compreensão é ter gratidão também pelo seu eu pelo seu eu tudo bem, eu criei isso aí mas eu não tinha essa compreensão agora eu posso com essa nova compreensão eu posso evoluir eu posso sair dessa roda de sofrimento eu posso agora, no presente me conectar ao que eu verdadeiramente quero que se manifeste ou seja, redesenhando as suas redes neurais ativando uma nova genética e aí, certamente vivendo no aqui e no agora no presente você terá essa oportunidade de que o universo compreenda a sua mensagem ele sempre compreende ou seja, você tem que mandar a mensagem certa o universo se conecta a mensagem certa que você quer mandar porque senão se você está mandando a mensagem errada ele vai devolver para você aquilo que você está pensando que é e não o que você é verdadeiramente ok? então seguimos com mais uma sacada quântica amanhã aguardo você deixa aí o seu comentário assina o nosso canal baixa o áudio no podcast amanhã estamos aqui mais uma vez com você um grande abraço e até amanhã tchau, tchau Olá pessoal, tudo bem? é o seguinte para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro reflexões quânticas para viver melhor onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo é muito simples clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações a minha intenção é contribuir com você com orientações diárias para que você possa superar processos de baixa autoestima crenças limitantes possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural ok? então é simples aguardo você se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você um grande abraço e até a próxima que é um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço